Oi gente! E aí, tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito, muito, muito bem. Eu sou Priscila Rodrigues e está começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu já comecei o vídeo assim, toda descabelada. Porque, gente, eu acabei de chegar na academia, o meu cabelo está extremamente suado, está todo grudado no casco. E outra coisa, está cheio de caspa. Ó, eu estou começando a ficar cheia de caspa por conta disso também, dos exercícios todos os dias na academia. Então, assim, está sendo difícil manter o cabelo sempre hidratado, sempre cuidado, né? Por conta disso. E aí, eu estou tendo que cuidar dele mais vezes na semana. E hoje, como ele está assim nessa situação, eu vou até soltar para vocês verem. Espera aí, deixa eu puxar aqui. Puxa o xuxinho. Ó, hoje ele está nessa situação. Nossa, todo suado. E aí, eu decidi fazer uma coisa hoje que eu normalmente não faço no meu cabelo. Só que hoje eu vou fazer por conta disso, porque como ele está assim mais cheio de frizz, ele está com as pontas dele começando a querer ficar bem espigadas, sabe? E aí, hoje eu decidi fazer isso no meu cabelo. Vocês sempre me perguntam se eu faço pré-pull antes das minhas lavagens e eu nunca faço. E hoje eu decidi fazer uma misturinha para mim passar no meu cabelo antes de fazer a lavagem. E aí, eu quero ver se vai ter alguma diferença assim que eu consiga notar, né? No primeiro uso. Então, eu vou fazer uma misturinha. Vou colocar uns produtinhos. Nossa, o que está acontecendo comigo hoje que eu estou gaguejando? Vou colocar uns produtinhos que eu gosto muito de usar no meu cabelo e que eu acho que eles dão uma hidratada bem boa no fio, uma nutrida muito profunda. E se você gosta de vídeos assim, se você gosta de conteúdos assim, já vai deixando seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Para fortalecer o vídeo, para fortalecer o canal. Se inscreve aqui no canal também, faça parte da minha família de maravilhosas aqui do YouTube. Me acompanhe nas minhas redes sociais, que eu sempre coloco todas na descrição do vídeo. E o meu Instagram, eu coloco sempre aqui na tela, para vocês irem lá me fazer uma visita também. Me acompanhar por lá, porque lá eu estou todos os dias. Também tenho espaço reservado para todas as minhas seguidoras que são engajadas. Todas as minhas seguidoras que sempre estão participando lá do meu perfil. E aí eu sigo vocês de volta, também engajo no perfil de vocês, porque assim a gente vai se ajudando e assim todo mundo cresce no Instagram. Agora eu vou mostrar para vocês a misturinha que eu vou fazer, os produtos que eu vou utilizar para fazer o meu prepô. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu vou aplicar no meu cabelo também, tudo certinho. E o mais importante de tudo, o resultado. Então prestem bastante atenção como que o meu cabelo está agora. Vou mostrar mais um pouquinho. Ó, ele está assim, ó, está todo embaraçado. Não vai dar para vocês perceberem bem direitinho como é que está as pontinhas dele. Mas está mais ou menos assim. As pontas normalmente são a parte mais ressecada do cabelo, principalmente as minhas que são assim, meio... Não sei nem que cor que é essa aqui, mas é como se tivesse sido descolorida. Elas são mais tipo laranja, dourada, sei lá que cor que é isso aqui. Mas o que facilita para o meu cabelo ficar com as pontas mais ressecadas, né? Então bora lá que eu vou mostrar para vocês. E acompanha esse vídeo, assiste esse vídeo até o final. Para vocês verem a diferença. E também coloquem nos comentários, por favor, o que vocês acharam. E se vocês já fazem, pre-pura o cabelo de vocês também. Meu primeiro ingrediente foi essa máscara da Scala, bomba de vitaminas de banana. Gente, essa máscara é incrível e ela é super baratinha. Mas também pode ser o condicionador. Uma colher de glicerina líquida. Ela, além de hidratar o cabelo, ainda dá muito brilho e maciez. Comprei na farmácia e foi menos de 10 reais. Vale super a pena. Também coloquei uma colher de óleo de coco. Quem me acompanha aqui sabe o quanto que eu gosto desse óleo. Ele deixa o cabelo bem brilhoso e, além disso, sem frizz. E uma colher de mel. O mel também vai dar bastante brilho para o cabelo. E, além disso, ele vai ajudar no desembaraço do cabelo. Ele deixa o cabelo mais emoliente, sabe? É super perfeito e também é bem baratinho. Então, gente, sem muita enrolação nesse vídeo. Sem muito blá blá blá. Eu vou falar aqui bem resumido para vocês. O que é o prepool, caso você ainda não saiba ou caso você também não tenha feito no seu cabelo? O prepool, ele é uma substância. Substância não. Ele é um procedimento que vai proteger o comprimento do seu cabelo do shampoo. Isso vai evitar que o cabelo fique mais ressecado, né? Então, como o meu cabelo está nessa situação, eu quero fazer esse teste para ver se vai resolver, se vai proteger mesmo o meu cabelo. E se ele vai ficar bem mais ressecado do que ele está agora. Está bem mais ressecado do que ele está agora. Tem duas formas de fazer o prepool, que eu saiba. Uma, você pode utilizar o condicionador. Normalmente, utiliza o condicionador 20 minutos antes de você lavar o cabelo com shampoo. Ou então, você também pode fazer misturinhas com máscara de hidratar ou misturinhas com o condicionador. Para aplicar no cabelo é bem fácil. É só dividir o cabelo em mechas e ir aplicando a misturinha, mecha por mecha. Eu fui enluvando também, como se fosse uma máscara de hidratar. E dei bastante atenção às pontinhas, né? E aí eu fiz isso no cabelo todo e deixei agir por 20 minutos antes de lavar com o shampoo. Para facilitar a aplicação, a gente também pode fazer dessa forma. Colocando o cabelo dentro do recipiente. Depois é só colocar uma toquinha ou uma sacola e esperar. Bom, gente. Depois eu enxaguei, lavei com o shampoo, condicionei e finalizei o meu cabelo com o meu ativador de cachos. E esse foi o resultado. É isso, meus amores. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Que vocês tenham gostado do vídeo. Porque eu super amei esse plepô. Agora eu vou fazer sempre no meu cabelo. Ajudou bastante, principalmente nas pontas. Eu senti bastante diferença, né? O cabelo não está ressecado. Além disso, também ajudou na definição dos cachos. O cabelo está bem macio, está bem soltinho. Então, assim, gente. Amei muito. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um beijo enorme para cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.